Você acha que o tártaro pode vir a amolecer o dente, deixar o dente mole, deixar o dente abalado, fazer com que o dente, com o passar do tempo, caia de sua boca? Você acha que o tártaro tem esse poder? É justamente isso que eu gostaria de falar para você. Será que o tártaro tem essa capacidade de se permanecer nos dentes, dia após dia, mês após mês, ano após ano, poderia levar, então, com o passar do tempo, a formação de um dente mole, um dente abalado, um dente que caia da boca da pessoa? Para explicar isso, eu tenho que falar para você uma coisa muito importante. Por que o dente fica fixo em posição? Por que o dente não cai da sua boca? Ora, não é por causa do dente em si, porque o dente é formado de uma coroa e de uma raiz. Agora, se essa raiz do dente não for presa na boca, fixamente preso lá na sua boca, ela vai cair. Assim como acontece em alguns casos. Você já deve ter ouvido falar que tem pessoas que têm os dentes moles e acabam caindo o dente da boca. Mas por que o dente fica preso em posição? Porque existem uma série de estruturas que seguram essa raiz em posição. Como assim, Wagner? Me explica um pouco melhor. Eu vou explicar um pouco melhor para você. Vamos pensar que você vai fixar um quadro na parede. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um furo na parede, vai colocar uma bucha e depois vai parafusar. Um parafuso ali e depois você pendura o quadro, não é verdade? E o quadro não vai cair porque está segurando, não só pelo parafuso, mas pela bucha e pela parede. Veja que o parafuso em si, ele não vai segurar o quadro. Ele precisa ter algum suporte ao redor dele. Está certo? Bom, o que seria a bucha e a parede? No caso do dente, seria o ligamento periodontal. Seria o periodonto. Seria formado pelo ligamento periodontal e a parede. Seria o osso periodontal. Tudo bem? Deu para entender? Então, essas estruturas de osso periodontal e o ligamento periodontal vai formar, então, o periodonto. E é justamente por causa desse periodonto que o dente fica fixo em posição. Mas, então, por que o dente amolece? O dente pode amolecer por dois motivos básicos. Ou esse ligamento periodontal está mais frouxo, por causa de um tipo de um agente de agressão, ou então porque a parede está sendo perdida. Uma dessas duas coisas está acontecendo ali. Está certo? Bom, e por quê? Quais são os dois principais agentes de agressão que poderiam levar à perda desse periodonto, fazendo com que, então, ocorresse um aumento de mobilidade e até, em alguns casos, a perda de dente por causa de dentes moles? Seria o agente bacteriano, ou seja, a placa bacteriana, que já vou explicar para você um pouquinho melhor, e a sobrecarga. Ou pode ser os dois juntos. Ou seja, um dente com placa bacteriana lá, na região da raiz, infeccionando o periodonto, junto com uma sobrecarga. Uma sobrecarga quer dizer quando a pessoa começa a perder dente, começa a sobrecarregar os outros dentes, por causa de bruxismo, por causa de pressão da língua, entre outros e outros problemas aí. Está bem? Então, quer dizer, se você pegar a sobrecarga, a placa bacteriana, as bactérias, e começa a atacar o periodonto, seja um, seja outro, seja os dois, os dentes podem ser que, com o passar do tempo, comecem a ficar com mobilidade. O osso ao redor do dente pode ser que seja perdido, fazendo com que, então, ocorra o aumento de mobilidade do dente, e assim os dentes abalados. Ou seja, para você, então, resumindo, para você prevenir a mobilidade dos dentes, você tem que remover a sobrecarga do dente. Isso daí, muitas vezes, o dentista consegue fazer um diagnóstico muito preciso para você. Eliminar a placa bacteriana no seu dia a dia, abaixo da gengiva, fazendo com que, então, o ligamento não fique frouxo e o osso não seja perdido. Está bem? Deu para entender por enquanto? Bom, mas voltando à pergunta, o tártaro tem o poder, então, de levar a uma perda de osso de suporte do dente? O tártaro é capaz de dar mobilidade dos dentes? Primeira coisa que eu precisava ensinar para você é uma coisa assim. Dá uma olhada nisso aqui. Acho que você já viu esse modelinho em outros vídeos aqui. Vamos dizer que aqui está o dente, aqui está a gengiva ao redor, e aqui está o quê? O tártaro. O tártaro aqui é chamado tártaro supra-gengival, ou seja, ele está acima do nível da gengiva. Mas acontece assim, você vê que o tártaro pode estar tanto entre um dente e o outro, por isso que a gente passa ali o fio dental recontrolando o dente e tal, né? Pode formar em qualquer região. As regiões mais propensas a formar o tártaro, assim como você já viu aqui no canal, é assim na margem da gengiva, entre um dente e outro. E, no caso do supra-gengival, acima do nível da gengiva, são essas regiões aqui ao redor da gengiva. Mas existe um tártaro, que muitas vezes é meio negligenciado, que é o tártaro sub-gengival, que é esse aqui que está aqui mostrando aqui. Você não estava vendo, né? Agora você consegue ver que eu puxei um pouquinho, porque ele estava lá abaixo da gengiva. Ele fica entre a gengiva e a raiz do dente ali, entre o osso de suporte do dente aí. Só que acontece o seguinte, seja o tártaro supra-gengival, seja o tártaro sub-gengival, eles são ásperos. O que significa áspero? Significa como se fossem aquelas pedras de construção, aquelas pedras todas ásperas. E, como tudo que é áspero, pode juntar mais resíduos, mais resíduos alimentares e mais placa bacteriana. E é justamente a retenção dessa placa bacteriana que faz com que, duas coisas, ou dificulte a sua higienização, porque o tártaro não deixa tirar, porque fica lá tudo áspero, é difícil higienizar uma coisa áspera. Experimenta tirar uma superfície áspera, limpar uma superfície áspera. É difícil, né? Quer dizer, ou então fica difícil de limpar, ou fica fácil de juntar. Isso daí eu chamo, particularmente, eu chamo de nicho de placa bacteriana. Toda vez que existe alguma região da sua boca, dos seus dentes, em que é fácil de juntar placa bacteriana, ou seja, bactérias, e difícil de limpar, ocorre, então, a formação de um nicho que é uma região crítica, que pode acontecer algum problema ali. Pode ser uma cárie, pode ser um problema de hálito, pode ser um problema de gengiva, um sangramento de gengiva, perda de suporte do dente. Por quê? Porque ali permanece a placa bacteriana. Porque placa bacteriana, placa bacteriana, todos nós temos. Todos os dias está se formando a placa bacteriana. O problema é se essa placa permanece e cria moradia ali. Tá bem? Então, o que acontece com o tártaro? O tártaro em si, ele provoca o amolecimento dos dentes? Não. O tártaro em si não provoca, ele pode provocar escurecimento dos dentes, os dentes podem ficar mais difícil de limpar, mas ele em si não provoca. Mas ele, uma vez que ele junta a bactéria em cima dele e faz com que as bactérias permaneçam sendo difícil de limpar, daí sim, ele vai ficar, ele vai ser um fator que agrava. Tem gente que não consegue passar fio dental porque, por exemplo, o tártaro fica bloqueando e rasga o fio dental, não consegue fazer passagem de fio dental, então o tártaro está prejudicando e tá fazendo com que as bactérias permaneçam no nicho de placa bacteriana ali, fazendo com que, então, ocorra esse aumento de, essa infecção na região do periodonto, tá? Mas deixa eu explicar uma coisa pra você. Se a gente pega a placa bacteriana, ela fica ali ao redor da gengiva, nessa região aqui, na margem da gengiva aqui, fica bactérias lá dentro da gengiva, e ao redor da gengiva, o que vai acontecer com essa gengiva? Ela vai começar a ficar inflamada. E o organismo da gente fala assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui, eu vou tentar soltar um monte de anticorpos aqui, uma proteção, uma defesa pra liquidar essa inflamação aqui, só que a placa bacteriana só é removida pelo fio dental. Se você passar direitinho o fio dental, se você passar, escovar direito os dentes, você vai conseguir remover essa placa bacteriana, mas se permanece essa placa bacteriana ao redor da gengiva e principalmente lá dentro do periodonto, lá pra dentro da sulco gengival, da região da gengiva, vai acontecer que o organismo vai tentar purgar lentamente com o passar dos dias, dos meses, dos anos, esse dente pra fora, porque tá causando uma infecção que pode entrar a bactéria pra dentro do corpo, então ele quer se proteger. Então ele faz com o que? Primeiro ocorre um laciamento daquele ligamento periodontal. O ligamento fica cada vez mais frouxo, fazendo com que o dente fique mole, cada vez mais mole. E o osso ao redor vai começar a ser lentamente com o passar dos anos perdido, fazendo com que então ocorra aquela exposição da raiz, retração de gengiva e o dente lentamente vai tentando ficar mais mole e cada vez mais perdido. Está bem? O que o organismo vai fazer? Vai tentar então purgar o dente pra fora. Se o dentista vai lá, faz a raspagem, tira o tártaro, tira as bactérias, faz a limpeza, a pessoa vai passando o fio dental, o organismo faz assim, opa, sarou! No que sarou, o dente firma de novo. E o dente começa a ser em dente, você fala assim, nossa, o dente estava tão mole, agora está firme? É, está firme porque foi feita uma raspagem, uma limpeza. Lógico, se a perda de osso de suporte do dente for muito grande, daí mesmo com a raspagem vai firmar um pouco, vai, mas não vai ter toda aquela firmeza, tá? Porque vai depender muito da ocasião que foi feita essa limpeza. Se de repente foi, o dano no periodonto for muito grande, realmente o dente é perdido. Mas no mais das vezes, posso dizer que uma grande quantidade de vezes, você só fazendo a limpeza do dente, seja com fio dental, específica, bem feita, limitação das bactérias, raspagem do dentista, o dente volta a firmar e ficar preso ali nos dentes, tá? Então, a mobilidade nos dentes pode ser um sinal de inflamação. O tártaro em si, ele não inflama a gengiva, mas ele retém as bactérias que essas sim, acabam por inflamar a gengiva, levando então a mobilidade progressiva. Então, muito cuidado, tá? Muitas vezes as pessoas veem na internet, tira o tártaro em casa, não faça isso. Tártaro em casa, não adianta, vocês têm que limpar o tártaro, mesmo se você conseguisse remover o tártaro em casa, ia remover só um pouquinho, não ia conseguir remover tudo e todo aquele tártaro para baixo da gengiva, esse tártaro aqui, que está lá embaixo da gengiva, que é esse que causa a perda de osso de suporte do dente, você não ia conseguir fazer a remoção, está bem? Então, em resumo, tártaro em si, ele dificulta a remoção das bactérias e facilita o acúmulo das bactérias da placa bacteriana, mas ele em si, ele não acaba por não causar maiores problemas, mas ele tem que ser removido para que então você consiga higienizar melhor e evitar que acumule mais bactérias ali e fiquem presas ali junto ao tártaro, está bem? Ficamos então por aqui, desejo para você dentes sempre perfeitos, dentes sempre jovens, sempre! Tchau, 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 tchau!